O Rio Grande do Sul não está sozinho. Pessoal, aqui é o Donald Trump. Quero mandar um recado direto para o povo do Rio Grande do Sul. Vocês não estão sozinhos. Sei que estão passando por um momento terrível com essas enchentes, a pior tragédia natural em décadas. É de partir o coração ver as imagens da destruição e saber que tantas vidas foram afetadas. Mas escutem aqui, os gaúchos são fortes, são guerreiros. Vocês têm garra e determinação e tenho certeza que vão superar esse desafio. O povo americano está com vocês. Estamos torcendo pela recuperação de cada cidade, de cada família. Vamos lembrar das vítimas e honrar sua memória ajudando os que ficaram. A reconstrução será longa, mas juntos podemos fazer a diferença. Se você puder, doe para as organizações que estão ajudando no resgate e na recuperação. O Rio Grande do Sul vai se reerguer e eu estarei acompanhando de perto. Mantenham a cabeça erguida e continuem lutando. Mantenham a cabeça erguida e continuem lutando. Mantenham a cabeça erguida e continuem lutando. Mantenham a cabeça erguida e continuem lutando.